Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckyfishers, e nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre Nona Casa, que é a estreia adulta da Libardugo, e é um livro que eu não gostei muito, foi o primeiro livro da Libardugo que eu não gostei, e esse vai ser um vídeo com spoilers, porque eu acho que não tem, assim, muita graça falar sobre esse livro sem spoilers, sabe? Eu acho que o que tenha se discutido sobre ele, debatido sobre ele, tem que ser com spoilers, então já estão avisados desde já. Antes da gente começar, então, já curtam o vídeo, também se inscrevam no canal e ativem o sininho pra receber as notificações quando tiver vídeo novo, e se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram, já me segue por lá, é arrobaluckfishers também, e eu também tô fazendo lives lá na Twitch, é luckfishers a Twitch, então me acompanha por lá também, que as lives estão sendo sempre muito legais por lá. Se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, quiser comprar Nona Casa na Amazon, quiser comprar qualquer coisa, enfim, de qualquer departamento, utilize, por favor, o meu link, você vai me ajudar muito, 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 se você comprar pelo meu link, porque eu ganho uma pequena comissão, e também considere ser um apoiador do Catarse, né, meu projetinho do Catarse, catarse.me barra luckfishers, pra conhecer mais, só acessar esse link. Então, vamos conversar um pouquinho sobre Nona Casa. Gente, esse é um livro adulto, ele seria ali um new adult, talvez, ele se passa na faculdade de Yale, e dentro da faculdade de Yale, a gente tem algumas sociedades secretas, e essas sociedades secretas, cada uma tem uma magia, assim, específica, cada uma faz uma coisa específica ali dentro dessas sociedades, né, e tem uma outra sociedade, que é a Let, eu acho que é Let, ou Let, não sei, que ela meio que comanda as outras sociedades, ela cuida das outras sociedades, pra saber se elas são sempre na linha, se estão fazendo as coisas certinhas ou não. E a gente tem aqui a nossa protagonista, a Alex, que ela consegue ver fantasmas. Os fantasmas são conhecidos nesse mundo, em meio a essas sociedades secretas e tal, só que as pessoas precisam utilizar uma magia pra poder ver os fantasmas, e a Alex não, ela tem já esse dom natural sem precisar da magia. E ela sempre teve uma vida, assim, muito sofrida, coisas muito ruins aconteceram com ela, a vida dela, assim, foi uma coisa, assim, bem complicada, e ela acaba indo pra essa Let, né, ela acaba sendo convocada pra ajudar nos rituais ali das sociedades secretas, porque ela consegue ver fantasmas, e eles precisam de alguém que consiga ver fantasmas, que não precise, né, seria melhor alguém que não precise tomar a droga lá pra poder ver os fantasmas, né, já que pra ela é natural. Então, ela acaba sempre meio que supervisionando ali as prognosticações, que eles chamam que são algumas experiências que eles fazem ali com pessoas dentro dessas sociedades secretas. Pra vocês terem uma noção, pra eu saber sobre esse comecinho, assim, do livro, sabe, pra eu entender isso que tava acontecendo, essa coisa das sociedades secretas, da Let, do poder da Alex, dessas coisas que as sociedades fazem, foi, assim, no mínimo, umas 180 páginas do livro. Porque o livro é extremamente confuso, ele é muito, muito, muito confuso, as coisas acontecem no começo muito rápido, você fica, meu Deus, o que que tá acontecendo, o que que são essas palavras que eles estão usando? E os locais aqui que eles vão dentro da universidade, né, aqui a gente tem até o mapa, né, do campus, ó, e ele mostra aqui todo o campus, e aí cada lugar do campus tem um nome diferente, e aí é falar do nome desses locais, a gente fica muito confuso, gente, que local é esse, sabe? Se tem uma casa que é de alguma sociedade secreta, eles chamam pela casa, sabe? Tipo aquelas mansões que tem nomes. Então, é uma coisa meio assim, e eu acabei ficando muito confuso o tempo inteiro. Eu sempre tinha que ficar tentando lembrar o que que era, sabe? Um outro ponto aqui que todo mundo fala muito desse livro é a questão dos gatilhos que tem nele. Ai, que tem gatilho de tudo, que não sei o que, que é muito forte nessa questão de gatilho. E eu não achei isso, sabe? Eu achei que a Lee Bardugo utilizou ali o subterfúgio de um dos gatilhos do livro pra dar uma desenvolvida na personagem, que eu não acho que é muito legal. Mas eu até entendo, assim, porque é uma mulher falando sobre abuso relacionado a uma mulher, né? Uma coisa de mulher falando sobre isso. Então, eu sei que a Lee Bardugo tinha voz pra isso, né? E a autora falou que esse livro foi baseado em muitas experiências dela em Yale, então eu fiquei pensando, será que ela passou por alguma coisa parecida com isso, sabe? E a gente fica até meio preocupado, assim. Sabendo aí dessa questão das sociedades secretas, do poder da Alex e tal, o que que eles fazem, né? Essa questão dos gatilhos também. Uma outra coisa importantíssima que a gente tem que falar é que esse livro, ele é um mistério policial, né? O plot dele é sobre um assassinato que acontece ali meio que no campus, né? Ao redor do campus ali de Yale. E esse assassinato, a Alex, a nossa protagonista, ela tá tentando descobrir o que que causou isso. Se foi por causa de alguma das sociedades secretas, se tem a ver com magia, se não tem nada a ver com isso. E aí a gente tem a ajuda de um detetive aqui, que ele sabe das sociedades secretas, né? Sabe disso, ele faz parte ali. Mesmo ele não querendo, mas ele faz parte porque ele recebe o pagamento ali por trás e tal. E aí os personagens, assim, a gente desconfia de praticamente todos. Só que tem muitos personagens e eu ficava, tá, gente, mas quem que pode ser a pessoa? Porque quase todos os personagens aparecem, sei lá, uma ou duas vezes e a gente fica, ué, mas quem que pode ser? Então acabou que o mistério não me atraía. Eu não queria saber quem que matou a personagem lá, o que aconteceu com ela realmente. Se foi um assassinato provocado pelas sociedades secretas ou não. Porque foi um assassinato que foi jogado do nada ali e a protagonista tava andando e tal. Dela, oh, meu Deus, um assassinato. E aí falou sobre o assassinato e virou o plot início, sabe? Além disso, também tem um fantasma que ronda por ali, que eles chamam de um noivo e ele acaba ajudando um pouco na investigação. A Alex faz meio que um trato com ele ali. E acontecem algumas coisas muito loucas. Pra ela fazer o trato com ele, ela tem que morrer e voltar, sabe? Meio que ser afogada. E meio que ser afogada por uma amiga. E essa amiga, que é a Pan, ela acaba quase não aparecendo quase o livro inteiro. Aí a partir do momento em que ela precisa aparecer, ela aparece bastante, a gente se apega um pouquinho até ela. Mas de forma geral, é um livro que o plot não me fez me apegar em nenhum momento. Eu não tinha vontade de saber o que ia acontecer, não tinha curiosidade. Eu não senti nenhum apego pelos personagens, isso que foi o pior, sabe? Eu não me importava com a Alex se ela morrer, se acontecesse qualquer coisa com ela. Eu não tava nem aí, sabe? Nenhum dos personagens, assim, teve espaço suficiente pra gente gostar deles, se apegar a eles ou se importar com eles. Diferente, por exemplo, de Six of Crows, né? Que é uma duologia da autora que os personagens são tudo. Que a gente se apega aos personagens, que os personagens são muito bem desenvolvidos. E aqui não. Tem até um outro personagem que aparece, que é como se fosse um mentor pra Alex, que é o Darlington. Que ele acaba sumindo também. E aqui os capítulos acontecem, o presente, onde tem essa investigação do assassinato da mocinha lá. E no passado, contando como que a Alex entrou pra essa Leite, né? E como que esse personagem, o Darlington, foi ajudando ela, ensinando algumas coisas pra ela. E eles fazem algumas coisas aleatórias. Ela tem umas tatuagens no corpo, aí do nada ele faz um ritual lá pra umas mariposas tirarem as tatuagens dela. Eu fiquei, tá, gente, mas qual o propósito disso? Por que isso, sabe? E as coisas que acontecem, assim, são meio sem propósitos. Uma hora, no passado, eles jogam chacais em cima dela, sem motivo nenhum. E daí ela grita, daí ele tira o chacais, sabe? Umas coisas assim que... Eu fiquei, tá, gente, por que, sabe? Eu acho que o que mais me incomodou foi que as coisas acontecem aqui quando são convenientes. Então a autora não explica que existe tal coisa, ela não determina nada nesse universo dela. E quando precisa, ela diz, ah, isso aqui tá acontecendo porque é assim, assim, assim que funciona. E eu fico, tá, por que você não estabeleceu isso antes, Libardogo, sabe? Por que você não explicou que as coisas aconteciam dessa forma antes, só quando foi realmente conveniente? Então isso me incomodou muito. Eu já não tava curtindo o plot da história, eu já não tava curtindo os personagens ainda. Ela meio que inventava as coisas no momento ali que precisava, sabe? Dava na telha dela, ah, eu vou colocar isso aqui porque vai fazer um sentido agora. Eu ficava, ok. Então foi um livro, assim, que foi muito difícil de ler. Quase todas as vezes que eu pegava esse livro pra ler, eu tinha vontade de abandonar ele. Porque até a escrita, gente, a escrita, assim, a mim incomodou muito. Eu não gostei da escrita do livro. E eu gosto muito da escrita da Libardogo. Em Six of Crows, ela é uma escrita mais rebuscada. Na trilogia Grisha, é uma escrita mais simples, assim, mais fluida. E aqui não, é uma escrita bem truncada. É uma escrita bem difícil de ler. E tem muitas descrições, detalhes, assim, que não tem necessidade nenhuma, sabe? Olha, se eu tivesse o e-book, tivesse como eu pesquisar, né, se eu não tivesse no livro físico, eu ia pesquisar quantas vezes ela utilizou a palavra cornígia. Que é aquela partezinha meio de gesso da lareira, sabe? Toda vez, ai, fulano, estava perto da cornígia da lareira. Esse crânio estava encostado, não sei o que, da cornígia da lareira. Colocou tal coisa em cima da cornígia. Gente, eu não aguentava mais isso, sério. Ela podia ter trocado ali a descrição, trocado a palavra. Mas ela, eu acho que ela se apaixonou por isso, sabe? Por essa cornígia da lareira. Ou foi alguma coisa da tradução, né? A tradução desse livro, ela é feita pela Marina Della Valle. Só que, assim, eu não acho que seja da tradução em si, porque pode ser que tenha ficado entruncado por causa da tradução, né? Pode ser que a escrita tenha ficado mais difícil por causa da tradução. Mas eu acho que não, sabe? Eu realmente achei a escrita bem ruim. Uma escrita que não fazia eu emergir na história, sabe? Eu ficava o tempo inteiro parando de prestar atenção na história. O tempo inteiro a minha atenção fugia ali. Eu não conseguia ficar preso na história, sabe? E a estética desse livro, né, que é a estética Dark Academia, ela não me chamou atenção em nenhum momento. Eu não achei que isso foi explorado, sabe? Eu achei que ficou uma coisa muito jogada. E a gente não tem nem o dia a dia da protagonista na faculdade, sabe? Não aparece muito ela indo para as aulas. Então, é uma coisa meio jogada. Mas ela pesquisando mesmo coisas das sociedades secretas, tentando descobrir se a morte da moça lá tem alguma coisa a ver com elas ou não. O livro, ele fica mais em torno disso. E, assim, era uma personagem que ela não apareceu em nenhum momento antes. Então, a gente não... Você pegou a personagem, não queria saber, né, por que que ela morreu. Não, sabe? Assim, sem interesse, sabe? Isso que foi o mais tenso do livro. Me gerou zero interesse em todos os plots. E pensar que esse livro aqui vai ser o primeiro de uma série me desmotiva muito, porque a autora deixou muitas pontas soltas no sentido do funcionamento desse universo, no sentido da própria magia em si. A magia aqui, ela é tratada em muitos momentos como uma questão meio de simpatia, sabe? Aquelas coisas que o pessoal faz, assim, até na nossa vida real aqui. Me pareceu um pouco isso. E, em alguns momentos, parece que eles não sabem se a magia vai funcionar ou não. E, basicamente, as sociedades secretas são como se fossem os personagens brincando de magia. Eles sem saber ali, adolescentes bobos de faculdade, né, jovens adultos ali de faculdade, sem saber direito o que eles estão fazendo e eles mexendo com magia. Isso me incomodou muito porque ninguém explicava nada, não tinha uma base sobre como que funcionava aquilo ali, sabe? Eu acho que a autora não ter determinado as coisas, como que as coisas funcionavam, foi o que mais me incomodou no livro. Aí eu fico pensando, poxa, vai ter próximo livro. E aqui era pra ser um livro de introdução, aqui era pra ela explicar o funcionamento desse mundo, né, o funcionamento dessa magia. E ela deixou isso muito de lado. Então, a magia é basicamente um pano de fundo. Só que, ao mesmo tempo que ela é um pano de fundo, ela é muito importante pra história. Então, ficou uma coisa mal explorada, mal desenvolvida mesmo. Eu nunca achei que eu fosse me decepcionar tanto com a Libardogo quanto nesse livro, sabe? E eu pensei que eu pudesse não gostar do livro por causa dos gatilhos, por causa das coisas pesadas que as pessoas dizem que esse livro tem. Mas, assim, eu não achei nada pesado nesse sentido. Tem poucas cenas, assim, que acontece alguma coisa muito bizarra e tal. É bem pouco. Eu achei que era o livro inteiro só gatilhos, só coisas desnecessárias, só coisa pra chocar. Mas não, não tem nada disso. É mais a questão do mistério mesmo e as sociedades secretas e tal e a magia. Basicamente isso. E aí a gente chega na resolução, né, dos mistérios, na resolução das coisas. E eu achei meio qualquer coisa, sabe? Achei meio bombo, assim. Não fez sentido pra mim, sabe? As motivações dos personagens pra matarem a personagem lá pra mim não fazia o menor sentido, sabe? Não foi muito bem explicado. No caso, quem matou a menina lá foi o próprio reitor, que foi quem contratou a Alex pra Leite, lá pra essa sociedade secreta pra organizar as coisas, né? Pra supervisionar. E, assim, não fez muito sentido pra mim. Ah, que ele tinha se separado, que ele tava com problemas de dinheiro, dele precisava de dinheiro. Eu achei meio, sabe, uma motivação meio boba. Não foi forte o suficiente pra mim. Meio que, ah, fazer um ritual ali, ver se dá certo e tal. E aí o desaparecimento do que era mentor da Alex, né? O Darlington não foi resolvido. Ah, e meio que ele não desapareceu, que ele foi engolido por uma espécie de monstro lá, uma espécie de demônio. E vão tentar buscar ele. E aí quem fez isso foi o próprio reitor também. Eu fiquei meio, sabe? Não fazia sentido. E a cena final, que era pra ser a cena, assim, mais legal do livro, né? Uma das cenas finais foi meio que uma batalha lá, que tinha um personagem que ele tinha ingerido uma droga, que fazia ele poder ter poder de persuasão, controlar as pessoas e tal. Eu achei isso meio sem graça também, porque foi assim, a partir do momento que a autora precisou utilizar isso, ela determinou, ah, essa magia existe, essa possibilidade existe. A partir do momento que ela precisou usar, sabe? Então, assim, achei tudo muito jogado, muito jogado nesse livro. E eu acho que foi por pena, assim, um pouquinho de dó da Libardugo, por eu gostar muito dela, que eu dei duas estrelas pra esse livro, porque se fosse livro de outro autor, provavelmente teria dado menos, teria dado uma estrela, talvez. Eu dei duas estrelas por isso, porque em alguns momentos eu tava um pouquinho interessado na protagonista, em alguns momentos ela era, assim, um pouquinho interessante, algumas coisas que ela fazia, alguns pensamentos dela, assim, mas fora isso, sabe? E os personagens secundários aqui, eles aparecem uma vez na vida, outra na morte, as colegas de quarto da Alec também aparecem de vez em quando, a gente não se apega a elas. Acontece uma questão lá de abuso também com a colega dela, e ela se vinga, é um momento bem badass, né, que a Alec se vinga pela amiga, é um momento bem legal, mas, assim, uma coisa meio jogada, porque a gente não se importa com a personagem, a gente se importa, assim, se for pensar nela como um ser humano, né, sofrendo um abuso e tal, mas a gente não se importa o suficiente com ela pra tentar ajudar, pra querer que a protagonista ajude. Ficou tudo muito jogado, sabe? É um livro que ele parece uma lambança, parece que é uma salada de frutos, assim, que a Libardugo pegou um monte de coisa, um monte de plot ali, misturou, tentou colar com magia e ficou nisso e deu o Não na Casa. Eu não sei se vocês já leram o Não na Casa, me contem aí nos comentários se vocês gostaram desse livro, porque pra mim realmente não funcionou. Eu não pretendo continuar a série, eu não vou comprar e não vou ler os outros livros, a menos que eu saiba, assim, que melhorou muito, porque aqui realmente foi bem complicado, bem triste. E, assim, é um livro que eu passei metade do livro confuso e a outra metade não gostando. Basicamente isso. Se você gostou, então, desse vídeo, não esqueça, né, de clicar em gostei ali embaixo, se inscrever no canal pra receber os novos vídeos e ativar o sininho também, assim você recebe as notificações sempre que eu posto vídeo novo. Me siga nas minhas redes sociais, né, como eu já falei lá no começo do vídeo, no Instagram, no Twitter e também lá na Twitch. Se for comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, utilize o meu link, vocês acabam me ajudando demais a manter aqui o canal. E também outra forma de me ajudar a manter o canal é você conhecendo lá o meu projetinho do Catarse, você patrocinando o meu trabalho aqui no YouTube através do Catarse, isso me ajuda muito, muito, muito. Apesar de ter sido aí uma resenha negativa, né, uma coisa que eu não trago tanto aqui pro canal, mas é um livro que eu queria debater porque eu senti muitas coisas, apesar de negativas, mas eu senti muitas coisas com esse livro e eu achei que eu precisava conversar sobre ele com vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e que eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!